Renata saiu cedo de casa atrás de uma loja de brinquedos. Falta pouco para o dia das crianças e ela quer ter certeza que o presente escolhido seja adequado para a filha de 6 anos. Tem alguns brinquedos que tem risco para a criança, pode machucar, quebrar. Então assim, eu sempre procuro lojas confiáveis com brinquedos adequados para as crianças. A dona da loja explica que cada brinquedo é direcionado a uma idade diferente e dá dicas de como escolher um produto mais adequado. O perigo é se você não comprar um brinquedo que ele tenha certificação. Então, por exemplo, peças pequenas, isso aqui está fixo a uma peça, então isso não solta. A gente tem que prestar atenção, tem que tomar conta da criança, tem que olhar o que a criança está manipulando, principalmente os miudinhos. O Dia das Crianças deve movimentar mais de 7 bilhões de reais em todo o país, segundo a Federação do Comércio aqui do Rio de Janeiro. Mas os pais devem ficar atentos na hora de presentear os filhos. A certificação do Inmetro, por exemplo, é fundamental para garantir a segurança dos pequenos. A regulamentação de brinquedos tem um foco grande na segurança do produto. O Inmetro não avalia se o produto é durável, se ele funciona como deveria funcionar. O que nós efetivamente avaliamos é o risco que esse brinquedo pode oferecer para a criança. O Inmetro também chama a atenção para a importância de comprar apenas em lojas que vendam produtos originais. Há uma quantidade muito grande de pessoas que compram brinquedo em lojas irregulares ou na rua. Esses produtos oferecem alto grau de risco, muitas das vezes com tintas tóxicas, com partes pequenas. E o fato de, às vezes, apresentar o selo ali não significa que ele seja verdadeiro. Muito provavelmente ele é falso. Obrigado. Obrigado.